e aí galera mais um vídeo pra vocês no minuto nossa vida e o s e olha só como a gente vai colocar filmes ou jogos aqui aqui eu tô no stop shop supermercado posso vir aqui na máquina se mencionar por exemplo filmes vou selecionar que fosse pegar o escadrão suicida blu-ray ou dvd eu vou tábua aqui ok quanto custaria esse brilho alugar 2 dólares e 13 cent é muito barato né só posso clicar aqui se quiser fazer a locação mas não vou alugar o filme que eu vou voltar e prontinho qualquer um pode fazer a locação e agora quanto custaria pra me alugar um fio um jogo aqui vamos lá para games vamos botar se é que vai ser que o xbox o ano qual o valor dele 3 dólares o dia então filme 2 dólares o dia que lançamento tabulei e o jogo para xbox o ônibus dólares o dia barato né você pode ver que pagar com seu cartãozinho bonitinho e todo mundo entrega o filme com uma para entregar gente isso que é o legal mais um lançamento vim aqui informações dele ó 1 dólar 50 o preço dele para dvd ou 2 dólares do rei muito barato faz um cartãozinho que você pega na red box mesmo ali passa aqui e prontinho ele tem a opçãozinha de escolher em português porque não desculpa a gente em inglês ou espanhol tá bom então tem essas opções aí é isso aí gente mais um vídeozinho aqui pra vocês esse aqui são alguns títulos que eles têm aqui em filme e jogos eles têm uma variedadezinha bem grandinho também aí ó aventura não jogos eles são a tempo exceção alguns essa máquina do atendo muitas opções não tem umas máquinas tem mais jogos bom um abraço a todos até o próximo vídeo e tchau tchau